Olá, meus pontinhos de luz! Sejam bem-vindos ao nosso Clube do Livro. Tô muito animada pra nossa leitura de hoje, eu dei uma espiada, acho que vai ser bem legal. A gente vai pra nossa parte 5 da leitura, agora a gente já tá passando da metade do livro. Se você ainda não assistiu as partes anteriores, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links pros vídeos anteriores. E, olha, só pra vocês terem uma ideia sobre o que vai ser esse próximo capítulo, essa parte de hoje. Começa aqui com uma frase de Robin Sharma. Uma vida extraordinária consiste em melhorias diárias e contínuas nas áreas que mais importam. Então, vamos começar? Ah, eu acabei de ver uma coisa aqui que eu me lembrei, que eu já ia esquecendo de falar. Eu tô muito animada porque eu acabei de abrir uma caixinha muito especial. Eu acho que alguns de vocês já devem saber que eu tenho uma coleção de acessórios com a Anilu. E acabou de chegar um colar novo que tá entrando na minha coleção. É o colar Roponopono. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho porque eu tô bem animada, acabei de colocar aqui. Porque, pra quem não sabe, o Roponopono, ele é uma filosofia havaiana de muitos e muitos anos atrás, né? Uma coisa antiga, onde, através de um mantra específico e toda uma filosofia, nos ajudar a limpar coisas do passado que não nos servem mais, que não nos ajudam a seguir em frente. Então, toda a filosofia do Roponopono, eles fizeram também em um mantra, né? Pra quando a gente quiser usar. Então, nesse colar, eu tô usando o banhado a ouro, mas também tenho o banhado a rótio. Na frente, ele tem corações que vão se expandindo pra representar esse amor dentro da gente. Quando a gente vai curando tudo aqui dentro, esse amor vai se expandindo pra fora. E atrás, ele tem o mantra do Roponopono. Então, aqui atrás tá escrito Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E aí, o mantra fica aqui, ó, coladinho na gente, emanando todas essas boas energias. E é claro que tem pontinhos de luz embaixo, que não poderia faltar. Pra quem quiser ver as fotinhos mais de perto, ou ter um também, pra gente ficar todo mundo igualzinha, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, pra vocês conhecerem o colar, tá bom? Mas agora, vamos continuar com a nossa leitura, que eu tô muito animada pra hoje. A gente vai começar agora o capítulo 6, que é Os Salvadores de Vida. Seis práticas que seguramente pouparão você de uma vida de potencial não atingido. Então, começa com uma frase de Jim Rohn. Sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que se torna. E depois, aquela frase de Robin Sharma. Uma vida extraordinária consiste em melhorias diárias e contínuas nas áreas que mais importam. Estressado, oprimido, frustrado, não realizado. Estas são algumas palavras desagradáveis que fornecem uma descrição lamentável, mas bastante precisa de como a pessoa média se sente em relação à própria vida frequentemente. Você e eu estamos vivendo uma das épocas mais prósperas e avançadas da história humana. Com mais oportunidades e recursos disponíveis pra nós do que nunca, verdade. Contudo, a maioria de nós não está explorando o potencial ilimitado que existe dentro de cada um de nós. E eu não estou bem com isso. Você está? A lacuna no potencial. Você já sentiu que a vida que deseja e a pessoa que sabe que pode ser estão fora do seu alcance por um pouco? Às vezes, você sente como se estivesse correndo atrás do seu potencial. Sabe que ele está ali, pode ver ele, mas nunca realmente consegue agarrá-lo. Quando vê aqueles que estão sobressaindo em uma área na qual você não está, parece que eles têm tudo decifrado. Como se soubessem algo que você não sabe. Pois se você soubesse o que é, então também estaria sobressaindo naquela área? A maioria de nós vive no lado errado, de uma enorme lacuna em nosso potencial. Uma lacuna que separa quem somos de quem podemos nos tornar. Muitas vezes ficamos frustrados com nós mesmos. Nossa consistente falta de motivação, de esforço e resultados em uma ou mais áreas de nossas vidas. Passamos tempo demais pensando nas ações que deveríamos estar realizando para criar os resultados que desejamos, mas depois não efetivamos tais ações. Todos sabemos o que precisamos fazer, apenas não fazemos consistentemente o que sabemos. Você se identifica? Essa lacuna no potencial varia de tamanho de pessoa para pessoa. Você pode sentir que está muito próximo do seu potencial atual e que algumas poucas correções podem fazer toda a diferença. Ou pode sentir o contrário. Como se o seu potencial estivesse tão longe de quem você tem sido, que nem mesmo sabe por onde começar. Seja qual for o seu caso, saiba que é perfeitamente possível e atingível para você viver a sua vida no lado certo de sua lacuna. No potencial. E se tornar a pessoa que deseja ser. Quer você esteja atualmente no lado errado do Grand Canyon, do seu potencial, se perguntando como chegar ao outro lado, ou se esforçando para atravessar o desfiladeiro, mas preso em um platô e não tem sido capaz de reduzir a lacuna e chegar ao próximo nível. Esse capítulo vai lhe apresentar seis ferramentas que possibilitarão ir de onde está, aceitando menos de si do que sabe que é possível, para se desenvolver na pessoa em que você sabe que pode se tornar. Sua vida não é o que você pensa que é. A maioria de nós está tão ocupada tentando administrar, manter ou até mesmo apenas sobreviver à situação, que não cria tempo para se concentrar no que é mais importante. Nossa vida. Qual é a diferença? Nossa situação de vida é um conjunto de circunstâncias, eventos, pessoas e lugares externos que nos cercam. Não é quem somos. Somos mais do que uma situação de vida. Sua vida é quem você é no nível mais profundo. Me perdi aqui. Sua vida é feita dos componentes internos, atitudes e estados mentais que podem lhe dar o poder de alterar, ampliar ou mudar sua situação de vida em qualquer momento específico. Sua vida é constituída das partes física, intelectual, emocional e espiritual que formam cada ser humano. A física inclui coisas como seu corpo, saúde e energia. A intelectual incorpora sua mente, sua inteligência e seus pensamentos. A emocional leva em conta suas emoções, seus sentimentos e suas atitudes. A espiritual inclui coisas intangíveis como seu espírito, sua alma e o poder superior, invisível, que tudo vigia. Sua vida é onde jaz a sua capacidade de criar novos sentimentos, perspectivas e crenças e atitudes no seu mundo interior, para que você possa criar ou alterar as circunstâncias, os relacionamentos, os resultados e qualquer outra coisa no âmbito externo da sua situação de vida. Como muitos sábios nos ensinaram, nosso mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Concentrando tempo e empenho a cada dia em desenvolver o seu FIEE, que ele chama, que seria a parte física, intelectual, emocional e espiritual, e se tornando constantemente uma versão melhor de si mesmo, a sua situação de vida inevitavelmente, quase automaticamente melhorará. Eu posso lhe assegurar que, através da minha própria jornada transformadora, das profundezas da mediocridade, justificando minhas desculpas e vivendo a maior das áreas da minha vida, em algum ponto entre medíocre e médio, para atingir objetivos que um dia me pareciam impossíveis, o seu comprometimento com o desenvolvimento pessoal diário será tão instrumental para a sua transformação quanto foi para mim. Hora de salvar a vida que você merece viver Para muitas pessoas, a vida extraordinária, realizadora e abundante que realmente desejam, a nossa vida nível 10, lhe escapa porque elas estão oprimidas e sobrecarregadas demais por sua situação de vida cotidiana. Sua situação de vida está corroendo todo o seu tempo, de modo que a sua vida, o que mais importa, não está sendo cuidada. Para poupar a sua vida nível 10 de ser negligenciada e limitada pelas demandas da nossa situação de vida, o que acaba levando a uma existência de remorso potencial não atingido e até mediocridade, você deve priorizar e dedicar tempo todo dia para o seu desenvolvimento pessoal. Aqui entram os salvadores de vida do milagre da manhã. É um conjunto de seis práticas diárias que expandem e mudam a sua vida. Cada uma desenvolvendo um ou mais dos seus aspectos físico, mental, não, físico, intelectual, emocional e espiritual para que você possa se tornar quem precisa ser para criar a vida que deseja. Lembre-se, quando você muda o seu mundo interior, a sua vida, Então, o seu mundo exterior, que é a sua situação de vida, melhorará paralelamente. Interessante, né? Ele separa bem o que é a sua vida com a sua situação de vida. Porque a sua vida é a sua vida, é você aqui dentro. Agora, a sua situação de vida, ela pode mudar. Então, ele... Achei legal a ideia, né? Dele, assim, mudar o interior, a sua vida para, então, refletir e também mudar o exterior, que é a sua situação de vida. Gostei. Então, o primeiro S dos salvadores de vida. Não, não é sono. Desculpe-me. Apesar de saber que muitas pessoas adorariam poder dormir no caminho para o sucesso, a vida simplesmente não funciona dessa maneira. Fazendo um parênteses, tá? Quem já assistiu as outras partes, já me ouviu falar isso, mas caso você não tenha assistido, eu vou deixar claro. Quando ele fala sucesso aqui, ele já explicou várias vezes antes, e eu também gosto de pensar assim, que não significa só sucesso financeiro, ou ter uma empresa multinacional, né? Não é isso, tá? Se for isso para você sucesso, então será isso. Mas, por exemplo, para algumas pessoas, sucesso vai ser ter tempo para tratar com a família, ou estar de bem com a família, ou conseguir melhorar a saúde, enfim, várias coisas, né? Quando a gente lê sucesso, a gente tem mania de logo pensar que é coisa de dinheiro. Se for esse o sucesso para você, então isso. Mas se não for isso, pense em sucesso, no que é sucesso para você, tá bom? Então, apesar de saber que muitas pessoas adorariam poder dormir no caminho para o sucesso, a vida simplesmente não funciona dessa maneira. A menos que você tenha sido congelado criogenicamente, esteja esperando uma grande herança quando for descongelado. Eis aqui seis práticas poderosas e comprovadas de desenvolvimento pessoal, conhecidas como salvadores de vida, que você utilizará para obter sucesso às forças poderosas que já existem dentro de você, que o capacitarão a alterar, modificar ou transformar qualquer área da sua vida. Vamos ver cada uma das seis ferramentas de desenvolvimento pessoal que constituem os salvadores de vida e como cada uma o ajudará a se tornar a pessoa que precisa ser para atrair, criar e viver facilmente a vida mais extraordinária que jamais imaginou. Primeiro salvador de vida, silêncio. Ai, eu amo silêncio, gente. Parênteses de novo. Eu falei, eu amo silêncio, né? Eu não era assim, sabia? Muitos, muitos, muitos anos atrás, antes de eu começar a buscar o autoconhecimento, praticar yoga, meditação, eu não curtia o silêncio. Eu tinha até um pouco de medo do silêncio, sabe? Não gostava de ficar sozinha, não gostava de ficar tudo quieto. Agora, que paz o silêncio. Começa com uma frase de Mahatma Gandhi. Na atitude de silêncio, a vida encontra o caminho sob uma luz mais clara. E o que é elusivo e enganador, resolve-se em uma clareza cristalina. É. Aí depois, em uma frase de Matthew Kelly. Você pode aprender mais em uma hora de silêncio do que em um ano de livros. Silêncio é a primeira prática dos salvadores de vida. E pode ser uma das áreas mais importantes para melhorar os nossos ruidosos estilos de vida. Acelerados e super estimulados. Ainda mais hoje em dia, né, gente? É coisa chegando até nós, informação, por todos os lados, né? Pela TV, pelo celular, pelo rádio, na rua, escrito, banners, placas, em tudo, né? Então, a gente nem tem mais muito um espaço para silêncio, para contemplação. Ou até nós estamos acostumados, né? A gente talvez fique até incômodo com o nada, com o silêncio. Refiro-me ao poder transformador de vida do silêncio intencional. Intencional. Significa simplesmente que você está se engajando em um período de silêncio com um propósito altamente vantajoso em mente. Não apenas só por fazer. Como Matthew Kelly afirma tão eloquentemente em seu livro best-seller, O Ritmo da Vida, você pode aprender mais em uma hora de silêncio do que em um ano de livros. Essa é uma afirmação poderosa de um homem muito sábio. Se você quer reduzir imediatamente os seus níveis de estresse para começar o dia com um tipo de calma, clareza e paz de espírito que lhe permitirá permanecer concentrado no que é mais importante e até dançar à beira da iluminação, fazer o oposto do que a maioria das pessoas faz. Comece cada manhã com um período de silêncio intencional. Os benefícios do silêncio que melhoram a vida têm sido bem documentados ao longo da história. Do poder da oração até a mágica da meditação. Algumas das maiores mentes da história usaram o silêncio intencional para transcender as próprias limitações e criar resultados extraordinários. Ó, a meditação aí. Como suas manhãs costumam começar? Você investe tempo em se centrar e criar um estado mental ideal para lhe conduzir pelo resto do dia? Ou costuma esperar para acordar até ter algo para fazer? As palavras calma, tranquila e rejuvenescedora descrevem sua manhã normalmente? Se sim, parabéns. Você já está um passo à frente do restante de nós. Para a maioria de nós, palavras como apressada, agitada, estressante ou até mesmo caótica podem descrever melhor nossa manhã típica. Para outros, lento, preguiçoso e sonolento podem ser uma descrição mais precisa de como o nosso dia começa. Qual desses cenários reproduz melhor as suas manhãs? Manhãs, para muitos de nós, são tipicamente bem agitadas e apressadas. Em geral, estamos correndo de um lado para o outro, tentando nos aprontar para o dia e nossas mentes muitas vezes estão infestadas por diálogos internos sobre o que precisamos fazer, para onde temos que ir, quem precisamos ver, o que nos esquecemos de fazer. O fato de que estamos atrasados, uma discussão com o nosso parceiro ou parente. Outros têm dificuldades para simplesmente seguir em frente na maioria das manhãs. Sentem-se lentos, preguiçosos e improdutivos. Portanto, para a grande maioria de nós, as manhãs ou são estressantes e apressadas ou lentas e improdutivas. Nenhuma das duas representa a maneira ideal de começar nosso dia. O silêncio é uma das melhores maneiras para reduzir o estresse imediatamente. Enquanto aumenta a sua autoconsciência e proporciona a clareza que lhe permitirá manter o foco nos seus objetivos, suas prioridades e o que é mais importante, para a sua vida a cada dia. Aqui estão algumas das minhas atividades preferidas para você escolher e praticar durante o seu período de silêncio. Em nenhuma ordem específica, seguidas por uma simples meditação para você começar. Aí lhe dá algumas ideias do que você pode fazer no seu momento de silêncio, né? Quando acorda. Meditação, oração, reflexão, uma respiração profunda ou gratidão. Em algumas manhãs faço às vezes só uma dessas atividades. Em outras, eu combino algumas delas. Todas essas práticas relaxarão a sua mente e o seu corpo, acalmarão o seu espírito e permitirão que você esteja totalmente presente e aberto para receber os benefícios que virão dos demais salvadores de vida, que constituem o restante do seu milagre da manhã. É muito importante que você não fique na cama para fazer isso e que preferivelmente saia do seu quarto. O problema em permanecer na cama ou até mesmo no quarto, onde a sua cama aconchegante está ali, bem à vista, é que é muito fácil passar de sentado em silêncio para se encostando e mergulhar de volta no sono. Eu sempre me sento no sofá da minha sala de estar, onde eu já tenho arrumado tudo o que eu preciso para o meu milagre da manhã. Minhas afirmações diárias, meu diário, minhas aulas de yoga. Ele botou DVD de yoga. Deve ser meio antigo, né? Esse livro. Hoje em dia tem aí, né? É curso de yoga, YouTube, né? Aqui no meu canal mesmo tem várias aulas de yoga. E o livro que estou lendo no momento. Ele também deixa separadinho. Tudo tem o seu lugar e está pronto para mim a cada dia, para que de manhã seja fácil mergulhar de cabeça e me engajar no meu milagre da manhã, sem eu precisar ficar procurando por nada. Meditação. Como já existem muitos ótimos livros, artigos e websites que se concentram em meditação, não entrarei em muitos detalhes a descrever os benefícios comprovados e as diversas abordagens dessa prática. Uh! Adorei, hein? Ao invés disso, apenas citarei alguns dos quais acredito que sejam os benefícios mais significativos e lhe darei um passo a passo para a meditação que você pode começar a usar imediatamente, ó. A essência da meditação é tão só silenciar ou concentrar a mente por um espaço de tempo. É isso. Vocês sempre perguntam, né? Como que eu sei se eu estou meditando? Ah, mas eu não consigo meditar. Minha mente fica vagando. Tudo bem. A gente traz a mente aqui para ela se concentrar em silêncio num tempo, às vezes focando em algo, né? Geralmente nas minhas meditações guiadas aqui no meu canal, a gente se concentra ou no que eu estou falando, ou na respiração, ou num mantra. Se a mente sai, volta ela. A gente traz. Igual uma criança, sabe? Que está aprendendo a caminhar, que sai correndo. Vem aqui. Vamos aqui de novo. Ah, não é que correu. Vem aqui. Assim a gente faz como a nossa mente. Na Índia, eles falam que a nossa mente é como se fosse um macaquinho, pulando de galho em galho, ou de pensamento em pensamento. Aí eles falam assim, você tem que dar uma banana para o macaquinho, que daí ele para e come, e senta, né? Fica ali paradinho um pouco. Então, dar a banana para o nosso macaquinho aqui dentro da nossa cabeça, é tipo, dá alguma coisa para ele fazer. Dá alguma coisa para a sua mente fazer. Coloca ela para prestar atenção na respiração. Coloca ela para repetir um mantra. Coloca ela para prestar atenção na Camila, falando aí na meditação guiada. Entendeu? Vou continuar. Senão, né, começa a falar de meditação, eu me empolgo. Então, você pode ou não estar ciente dos benefícios extraordinários da meditação para a sua saúde. Estudos e mais estudos mostram que meditação pode ser mais eficaz do que medicação. Então, a meditação pode ser mais eficaz do que alguns remédios. E ligam meditação regular, né? Quem faz assim regularmente? Há melhorias no metabolismo, pressão arterial, atividade cerebral e outras funções corporais. Ela pode aliviar o estresse, a dor, promover o sono, ampliar o foco e a concentração e até aumentar a expectativa de vida. E a meditação também exige pouquíssimo tempo. Verdade, aqui no meu canal eu tenho meditações desde 5 minutinhos até quase 20. Então, tem de todos os tempos para escolher. Você pode se beneficiar dos efeitos da meditação com apenas poucos minutos de prática por dia. Celebridades, presidentes de companhias, gente de muito sucesso como Jerry Sinfield, Sting, Russell Simons e Oprah, só conheço a Oprah aqui na lista, E muitos outros declararam publicamente que meditação regular, muitas vezes até diária, né? Diariamente, se tornou parte inestimável de suas vidas. O presidente da Tupperware, a Tupperware a gente conhece, né? Os potinhos lindos. O presidente da Tupperware, Rick Goins, disse ao Financial Times que ele tentava meditar por pelo menos 20 minutos todos os dias. Ele afirmou, para mim, é uma prática que não apenas elimina o estresse, como também me dá uma visão renovada para clarificar o que está realmente acontecendo e o que realmente importa. A Oprah disse ao Dr. Oz que a meditação tem ajudado a se conectar com o que é Deus. Existem muitos gêneros e tipos de meditação, mas de modo geral, você pode dividi-la em duas categorias. A meditação guiada e a meditação individual. Meditações guiadas são aquelas nas quais você escuta a voz de outra pessoa e recebe instruções para te ajudar a orientar os seus pensamentos, a sua concentração e a sua consciência. Meditações individuais são simplesmente aquelas que você faz sozinho, sem assistência de ninguém. Meditação do milagre da manhã. Eis aqui uma meditação simples, passo a passo, que você pode usar durante o seu milagre da manhã, mesmo que nunca tenha meditado. Vamos ver aqui como é que ele faz. Antes de iniciar a sua meditação, é importante preparar o seu estado mental e estabelecer as suas expectativas. Isso é importante. É o momento para você tranquilizar a sua mente e abandonar a necessidade compulsiva de estar o tempo todo pensando em algo. Seja revivendo o passado, ficando estressado ou se preocupando com o futuro. Mas nunca vivendo plenamente o presente. Esse é o momento de abandonar seus estresses, deixar de se preocupar com seus problemas e estar plenamente presente nesse instante. É um momento para acessar a essência de quem você de fato é, de mergulhar mais profundamente do que você tem, do que você faz ou dos rótulos que aceitou como sendo quem você é. O que a maioria das pessoas jamais sequer tentou fazer. Acessar essa essência de quem você realmente é, costuma ser chamado de apenas ser. Sem pensar, sem fazer, apenas ser. Se isso lhe parecer estranho ou é algo muito, nossa, demais para você, tudo bem. Eu costumava me sentir da mesma maneira. Na certa, é porque você nunca tentou. Mas, graças a Deus, você está prestes a tentar. Encontre um lugar silencioso e confortável para se sentar. Pode ser no sofá, numa cadeira, no chão ou em uma almofada. Sem ser ereto, com as costas retinhas, de pernas cruzadas. Você pode fechar os olhos ou olhar para o chão. Cerca de 60 centímetros da sua frente. Buda meditava muito assim, com o olho entreaberto, olhando só levemente para a frente. Comece se concentrando em sua respiração. Respirando profunda e demoradamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. E se assegure de que esteja respirando com a barriga e não com o peito. Ah, depois eu explico para vocês melhor, porque é uma longa explicação. Mas, né? Aquela coisa de... Sente a barriga indo para frente e para dentro. Para frente e para dentro. Isso é respirar com o diafragma. Uma hora eu faço um vídeo específico para ajudar vocês a fazer essa respiração bem direitinho. Agora, comece a ritmar a sua respiração. Ah, o Rui veio me trazer uma aguinha. Obrigada. Hoje é o dia que a gente está gravando esse vídeo, é o aniversário do Rui. Parabéns. Beleza, gente. Trabalhando no aniversário, hein? Mas é o que ele ama fazer. Se ele pudesse, ele passava o dia inteiro com câmera e editando vídeo e tudo mais. Um. Onde eu estava? Agora, comece a ritmar sua respiração. Inspire lentamente, contando três segundos. Então, ele dá a ideia de inspirar. Um, dois, três. Segura por três segundos. Um, dois, três. E depois solta devagar, contando até três. Um, dois, três. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto você se concentra na respiração. Esteja ciente de que, enquanto tenta acalmar sua mente, pensamentos ainda o visitarão. Apenas os reconheça e depois deixe-os ir embora. Sempre retornando à concentração para a sua respiração. Lembre-se de que esse é um momento para você abandonar a necessidade compulsiva de estar constantemente pensando em algo. Esse é um momento para você abandonar o seu estresse e parar de se preocupar com os seus problemas. Esse é um instante para estar plenamente presente nesse momento. Isso costuma ser chamado de apenas ser. Sem pensar, sem fazer. Apenas ser. Continue a seguir as suas respirações. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa e tranquila. E expirando todas as suas preocupações e o seu estresse. Desfrute do silêncio. Desfrute o momento. Apenas respire. Apenas seja. Se você descobrir que tem um fluxo constante de pensamentos, concentre-se em uma única palavra ou frase e repeti-la de novo e de novo para si mesmo, enquanto inspira e expira poderá ajudá-lo. Por exemplo, você pode tentar algo como Eu respiro em paz. Ou Eu expiro amor. Eu respiro em paz. Eu expiro amor. Eu inspiro paz. Você pode trocar as palavras paz e amor por qualquer outra coisa que acredite e precisar mais em sua vida. Confiança, fé, energia, crença, etc. E o que você sentir que quer dar mais ao mundo? Meditação é um presente que você pode dar a si mesmo todos os dias. É realmente um presente incrível. O tempo que passo meditando tornou-se uma das partes favoritas do meu dia. É um momento para estar em paz, experimentar gratidão e um instante de liberdade das coisas que nos estressam e nos preocupam no cotidiano. Pense na meditação diária como férias temporárias dos seus problemas. Amei essa palavra, essa frase. Pense na meditação diária como férias temporárias dos seus problemas. Sim, seus pensamentos continuarão existindo quando você terminar a sua meditação. Mas você descobrirá que está muito mais centrado e mais bem equipado para solucioná-los. Sabe o que eu tive uma ideia agora? Depois, né, alguma outra hora, eu vou gravar essa meditação do milagre da manhã para ser algo assim de uns cinco minutinhos no máximo com tudo isso que ele falou aqui para quem quiser usar ela no seu milagre da manhã em casa, né? Nas suas manhas. Vocês acham uma boa ideia? Me falem aí nos comentários se vocês acham uma boa ideia. Acho que cinco minutinhos está bom, né? Bom, entre cinco e dez. Vamos ver aqui também o que ele dá de ideia de tempo. Pensamentos finais sobre o silêncio. Não existe apenas uma única maneira correta para passar o tempo em silêncio. Você pode rezar, você pode meditar, você pode se concentrar nas coisas pelos quais é grato ou até mergulhar em pensamentos profundos. Para mim, ficar sentado em silêncio, especialmente meditar, foi bastante difícil no começo. Talvez porque eu sofro do que os médicos diagnosticaram como TDAH. transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Não sei se concordo com o diagnóstico ou mesmo com a ideia de que TDAH seja um distúrbio. Ele falou, essa é uma conversa para outro momento. Mas posso testemunhar que é definitivamente um desafio ficar sentado quieto e acalmar a mente. Pensamentos tendem a ir e vir rapidamente, quicando como uma bola de fliperama, quase sem parar. Portanto, apesar de eu ficar sentado em silêncio, minha mente não parava de disparar. O fato de que permanecer sentado imóvel e clareando a mente era tão difícil para mim, foi precisamente o motivo pelo qual eu precisei me comprometer a dominar a técnica. Levei de três a quatro semanas praticando silêncio todo dia, até eu me sentir competente. Eu chegava a um lugar no qual me permitia que os pensamentos viessem, eu os reconhecia tranquilamente e depois os deixava tranquilamente ir embora, sem ficar frustrado. Portanto, não se desencoraje se passar tempo em silêncio ou meditar for um desafio para você no começo. Em relação a quanto tempo você deve praticar o seu período de silêncio, recomendo começar com cinco minutos, tá? Então o vídeo vai ser de cinco minutos. Apesar de que no próximo capítulo vou lhe ensinar como experienciar os benefícios do silêncio que melhoram a sua vida em apenas 60 segundos por dia, um minuto. Quando eu comecei essa prática, eu permanecia sentado em silêncio, calmo e relaxado, fazia uma oração, meditava, ponderava sobre as coisas pelas quais eu era grato e apenas respirava profundamente por cinco minutos. É uma maneira tão tranquila e perfeita para começar o dia. Ele está explicando, né? Isso é muito importante. Que às vezes quando a gente tem dificuldade em algo, a gente acha que aquilo não é para a gente. Mas como ele disse, justamente, porque era algo difícil para mim, né? Para ele, ele sabia que, então, significava que ele precisava muito disso e que ele ia precisar se esforçar um pouquinho a mais para conseguir isso. Mas é isso, né? Quanto mais ficar em silêncio é difícil para nós, mais significa que a gente precisa muito aprender isso e treinar isso. Segundo os salvadores da vida, afirmações. Começa com uma frase de Muhammad Ali. É a repetição de afirmações que leva à crença. Quando essa crença se torna uma convicção profunda, as coisas começam a acontecer. E outra frase de Florence Scovelshin. Você será um fracasso até gravar no subconsciente a convicção de que é um sucesso. Isso é realizado fazendo uma afirmação a qual dá um estalo. Sou o maior. Muhammad Ali afirmava essas palavras repetidamente. Ele era um lutador, né? Se eu não me engano, um dos maiores boxeadores do mundo. Quem souber isso, eu estou errada. Me corrija, por favor. Então, ele se tornou o maior. Afirmações são uma das ferramentas mais eficientes para se tornar rapidamente a pessoa que você precisa ser para conquistar tudo o que deseja na vida. Afirmações permitem que você projete e depois desenvolva o estado mental, ou seja, os pensamentos, crenças e concentração de que precisa para levar qualquer área da sua vida para o próximo nível. Não é coincidência que algumas das pessoas mais bem-sucedidas em nossa sociedade, como Will Smith, Jim Carrey, Suze Orman, Muhammad Ali, Oprah e muitos outros, tenham todas falado sobre sua crença em que o pensamento positivo e o uso de afirmações as tem ajudado em sua jornada rumo ao sucesso e à riqueza. Lembrando, tu viu que ele até separou sucesso de riqueza, né? Que sucesso não significa riqueza, depende do que é sucesso para nós. Quer você se dê conta ou não, falar incessantemente consigo mesmo, não é apenas para os loucos. Cada um de nós possui um diálogo interno que ocorre dentro das nossas cabeças quase sem parar. Grande parte dele é inconsciente, ou seja, não escolhemos conscientemente o diálogo. Interessante, não é verdade? Em vez disso, permitimos que nossas experiências passadas, tanto boas quanto ruins, passem de novo. Isso não é apenas completamente normal, é um dos processos mais importantes que cada um de nós deve aprender a dominar. Contudo, pouquíssimos assumem a responsabilidade de escolher ativamente elaborar pensamentos positivos e proativos que agregarão valor às suas vidas. Li há pouco tempo uma estatística de que 80% das mulheres têm pensamentos autodepreciativos em relação a si mesmas, imagem corporal, desempenho no trabalho e opinião que as outras pessoas têm sobre ela, etc. ao longo do dia. Tenho certeza de que os homens também os têm, apesar de poder ser em número menor. O seu diálogo interno exerce dramática influência sobre o seu nível de sucesso em todos os aspectos da sua existência. Confiança, saúde, felicidade, riqueza, relacionamentos, etc. Suas afirmações, ou elas estão trabalhando a seu favor ou contra você, dependendo de como as está utilizando. Então, o que ele está falando é que a conversa aqui dentro, ela já acontece. Inconscientemente, conscientemente, né? Como for, a gente está se falando coisas aqui, né? Com nós mesmas. Então, é o que ele fala. Essas afirmações, essas coisas aqui dentro da nossa cabeça, elas já estão acontecendo. Então, ou você ajuda elas a trabalhar ao seu favor, ou elas vão trabalhar contra você. Depende de como a gente utiliza isso. Se você não projeta e não escolhe conscientemente as suas afirmações, está suscetível a repetir e a reviver os seus medos, as inseguranças e as limitações do seu passado. No entanto, quando você projeta e escreve ativamente as suas afirmações para que estejam alinhadas com o que deseja realizar e com quem você precisa ser para realizar tais coisas, e compromete-se a repeti-las diariamente, de preferência em voz alta, elas são gravadas imediatamente em sua mente subconsciente. As suas afirmações funcionam para transformar a maneira como você pensa e sente para que possa superar suas crenças e seus comportamentos limitadores e substituí-los por aqueles que necessitam para ter sucesso. Muita gente acha que um mantra, uma afirmação que a gente vai falar, que é para o universo trabalhar para a gente. Não é. É porque colocando aquilo na nossa cabeça, repetindo aquilo várias vezes, ajuda a gente a entrar num estado de espírito, num estado mental correto para a gente conseguir aquilo, entendeu? Para conseguir que aquilo seja verdade, para a gente trabalhar nessa direção. Como afirmações mudaram a minha vida? Ai, gente, eu amo tomar água, então se não tiver, eu não tomo, mas se tiver do meu lado, eu fico tomando. Minha primeira exposição na vida real ao poder das afirmações aconteceu quando eu morava com um dos meus amigos mais bem-sucedidos, Matt Rickard. Quase todos os dias eu ouvia o Matt gritando no chuveiro no seu quarto. Eu pensava que ele estava me chamando, então eu ia perto da porta só para descobrir que ele estava gritando mesmo, coisas como Estou no controle do meu destino. Mereço ser um sucesso. Estou comprometido a fazer tudo o que eu preciso hoje para atingir meus objetivos e criar a vida dos meus sonhos. Mas que esquisitão, eu pensava. Ele e todos os vizinhos, né? A única exposição anterior que eu tive a afirmações foi através de uma paródia popular na década de 90 no programa de TV de sucesso Saturday Night Live No qual o personagem de Al Franken, Stuart Smalley, costumava se olhar no espelho e repetir para si mesmo. Como resultado, sempre via as afirmações como uma piada. Matt conhecia o assunto. Como aluno de Tony Robbins, Matt vinha usando afirmações e mantras fazia anos para criar extraordinários níveis de sucesso. Dono de cinco casas e um dos melhores engenheiros de rede do país, tudo isso aos 25 anos de idade. Eu deveria ter imaginado que Matt sabia o que estava fazendo. Afinal de contas, era eu quem estava alugando um quarto na casa dele. Infelizmente, levei mais alguns anos para me dar conta de que afirmações eram uma das ferramentas mais poderosas para transformar a vida. Por isso que eu sempre coloco um mantra nas nossas meditações guiadas. Um mantra é uma afirmação. Minha primeira experiência usando afirmações veio quando eu lia a respeito no lendário livro de Napoleon Hill, Pense e Enriqueça. Apesar de ser cético em relação ao que a repetição de afirmações fosse mesmo ter algum impacto mensurável em minha vida, pensei em tentar. Se funcionava para o Matt, poderia funcionar para mim? Assim, eu escolhi como alvo a crença limitadora que eu desenvolver após sofrer danos cerebrais significativos no meu acidente de carro. A crença que ele tinha era tenho uma memória horrível. Se você leu o meu primeiro livro, Taking Life Ahead On, sabe que a minha memória de curto prazo se tornou praticamente inexistente depois do acidente de carro que eu sofri. Apesar disso, ter levado alguns incidentes bastante cômicos, minha memória estava tão ruim que meus amigos e parentes passavam horas me visitando no hospital, saiam rapidamente para almoçar e quando voltavam, eu os cumprimentava como se não os visse fazia anos. Encarar tamanha limitação física devido a um ferimento cerebral traumático levou-me a reforçar continuamente a crença de que tenho uma memória horrível. Sempre que alguém me pedia para eu me lembrar de alguma coisa ou lembrá-los de algo, eu sempre respondia eu faria isso, mas não posso. Eu tenho danos cerebrais e uma memória de curto prazo horrível. Sete anos já haviam se passado desde o meu acidente de carro e apesar dessa crença ser baseada na minha realidade na época do acidente, estava na hora de abandoná-la. Talvez minha memória fosse tão horrível, pelo menos em parte, porque eu jamais fizera o esforço de acreditar que ela pudesse melhorar. Como Henry Ford disse, quer você pense que pode, quer você pense que não pode, você está certa dos dois jeitos. Gostei. Se as afirmações poderiam mudar o que eu era para mim, a crença limitadora mais justificada que eu tinha, então elas deveriam poder mudar qualquer coisa. Portanto, eu criei a minha primeira afirmação, que dizia abri mão da crença limitadora de que tenho uma memória horrível. Meu cérebro é um organismo maravilhoso, capaz de curar a si mesmo. E minha memória pode melhorar, mas somente na proporção do quanto eu acredito que ela possa melhorar. Sendo assim, a partir desse momento, manterei a crença inabalável de que tenho uma memória excelente e que ela continua a melhorar a cada dia. Eu lia esta curta afirmação todo dia, durante o meu milagre da manhã. Ainda programado com as minhas crenças antigas, eu não tinha certeza de que estava funcionando. Então, dois meses depois do meu primeiro dia recitando a minha afirmação, aconteceu algo que não tinha ocorrido em sete anos. Uma amiga me pediu para lembrar de telefonar para ela no dia seguinte. Eu respondi, claro, sem problema. Assim que as palavras saíram da minha boca, meus olhos se arregalaram e eu fiquei empolgado. Minha crença limitadora sobre a minha memória horrível estava perdendo o poder. Eu a substituíra e reprogramar a minha mente subconsciente com a minha crença nova e capacitadora usando minhas afirmações. A partir daquele ponto, tendo também acrescentado a crença de que afirmações realmente funcionam, não apenas a minha memória continua a melhorar, como também criei afirmações para cada área da minha vida que eu queria melhorar. Meus relacionamentos, minha felicidade geral, minha confiança, além de toda e qualquer crença, mentalidade e hábito que demandavam uma melhora. Nada estava fora dos limites. Não há limites. Como está a sua programação? Todos fomos programados no nível subconsciente para pensar, acreditar e agir de maneira como fazemos. Nossa programação é resultado de muitas influências, incluindo o que os outros nos disseram, o que dissemos a nós mesmos e todas as nossas experiências de vida, tanto as boas quanto as ruins. Alguns de nós têm uma programação que torna mais fácil sermos felizes e bem-sucedidos, enquanto outros, creio que a maioria, possuem uma programação que torna a vida difícil. Portanto, a má notícia é que se a gente não modificar ativamente a nossa programação, o nosso potencial será esmagado e as nossas vidas limitadas pelos medos, pelas inseguranças e limitações do passado. Devemos parar de nos programar para uma vida de mediocridade concentrada no que estamos fazendo de errado, sendo duros demais com nós mesmos quando cometemos erros e fazendo com que nos sintamos culpados, inadequados e indignos do sucesso que de fato desejamos. A boa notícia é que a nossa programação pode ser modificada ou aprimorada a qualquer momento. Podemos nos reprogramar para superar todos os nossos medos, inseguranças, maus hábitos e qualquer crença autolimitadora e destruidora de potencial que temos hoje. Para que possamos nos tornar tão bem-sucedidos quanto queremos ser em qualquer área da vida que escolhermos. você pode usar afirmações para começar a se programar para ser confiante e bem-sucedido em tudo o que faz. Apenas dizendo repetidamente assim mesmo quem você quer ser, o que quer realizar e como o realizará. Com repetições suficientes a sua mente subconsciente começará a acreditar no que você lhe diz, desenvolverá uma ação a respeito e eventualmente se manifestará em sua realidade. colocar suas afirmações por escrito torna possível para você escolher sua nova programação de modo que ela o conduza na direção da condição ou estado mental desejado o capacitando a revisá-la constantemente. Repetir muitas vezes uma afirmação levará a aceitação pela mente e resultará em mudanças em seus pensamentos, crenças e comportamentos. como você pode escolher e criar as suas afirmações pode projetá-las para ajudá-lo a estabelecer os pensamentos, as crenças e os comportamentos que deseja e precisa para ter sucesso. Cinco passos simples para criar as suas próprias afirmações. Aqui estão cinco passos simples para criar a sua primeira afirmação, seguidos por um link onde você pode fazer o download de afirmações gratuitas do milagre da manhã. Não sei cadê o link mas quando ele colocar eu falo para vocês qual é. Passo 1 O que você realmente quer? O propósito de uma afirmação escrita é programar sua mente com as crenças, atitudes e comportamentos e hábitos vitais para que você seja capaz de atrair, criar e manter os seus níveis ideais de sucesso. em todas as áreas da sua vida. Portanto, a sua afirmação deve em primeiro lugar articular com clareza exatamente como você quer que a sua vida seja em cada área. Você pode organizar suas afirmações de acordo com as áreas nas quais você quer concentrar mais em melhorar. Por exemplo, saúde, mentalidade, emoções, finanças, relacionamentos, espiritualidade, etc. Comece especificando por escrito o que você de fato quer a sua visão ideal para si mesmo e para a sua vida em cada área. Passo 2 Por que você quer isso? Como meu bom amigo Adam Stock presidente da Rising Stock disse-me uma vez o sábio começa com porquês. Todos desejam ser felizes, saudáveis e bem sucedidos mas desejar raramente é uma estratégia eficaz para conseguir isso. Aqueles que superam as tentações da mediocridade e conquistam tudo o que desejam na vida possuem um porquê extraordinariamente estimulante que os motiva. Eles definiram um propósito de vida claro e mais poderoso do que a soma do conjunto dos seus problemas insignificantes e dos inúmeros obstáculos que enfrentarão inevitavelmente e acordam todo dia e trabalham para atingir tal propósito. Então ele está falando assim tipo sempre vai ter obstáculos sempre vai ter problemas mas se o seu porquê é maior do que tudo isso todos os dias a gente acorda com muito mais vontade e garra de fazer o que tem que ser feito. Inclua porquê no nível mais profundo todas as coisas que você deseja são importantes para você ser absolutamente claro quanto aos seus porquês mais profundos lhe concederá um propósito irrefreável. Gente esse capítulo é enorme eu nem sei se a gente vai terminar ele hoje vamos vendo. Passo 3 quem você está comprometido a ser para criar isso como meu primeiro coach Jeff Suey costumava dizer aqui é onde o pneu encontra a estrada em outras palavras sua vida só melhora depois que você melhora seu mundo exterior melhora apenas depois de você ter investido inúmeras horas trabalhando a si mesma ser quem você precisa ser e fazer o que você precisa fazer são pré-requisitos para ter o que você deseja ter seja claro quanto a quem você precisa ser está comprometido a ser para levar a sua vida negócio saúde casamento etc para o próximo nível e além viu que ele dá vários exemplos de sucesso na saúde no casamento nas amizades no que for passo 4 o que você está comprometido a fazer para conseguir que ações você precisará realizar consistentemente para tornar sua visão de vida ideal uma realidade você quer perder peso sua afirmação poderia dizer algo como estou 100% comprometido em ir à academia 5 dias por semana e a correr na esteira por no mínimo 20 minutos se você quer ser um vendedor a sua afirmação poderia ser estou comprometido a fazer 20 telefonemas em busca de perspectivas todo dia das 8 às 9 da manhã quanto mais específicas forem as suas ações melhor assegure-se de incluir frequência com que frequência quantidade quantas vezes e horário precisos em quais horários começará e encerrará suas atividades também é importante começar devagar se você está indo para a academia zero dias por semana por zero minutos passar a ir cinco vezes por semana por 20 minutos é um grande salto é importante dar passos administráveis experimente pequenos sucessos no caminho para se sentir bem e não se desencoraja estabelecendo expectativas altas demais para que consiga mantê-las isso eu sempre falo muito mais importante do que a quantidade do que é a frequência é continuar fazendo por isso que por exemplo na meditação no yoga eu sempre falo não precisa ficar meia hora meditando se você está começando cinco minutinhos tá bom três se não puder cinco um minuto de respiração consciente durante o banho já é um bom começo depois de algumas ah tá peraí que eu me perdi então para que você consiga mantê-las você pode construir o seu objetivo ideal comece escrevendo um objetivo diário ou semanal e decida quando você vai aumentar ele depois de algumas semanas atingindo com sucesso seu objetivo de ir na academia por exemplo dois dias na semana por vinte minutos aumente para três vezes por semana e assim por diante passo cinco acrescente citações e filosofias inspiradoras eu estou sempre atenta atento a citações e filosofias que eu possa acrescentar as minhas afirmações por exemplo uma das minhas afirmações vem do livro What Got You Here Won't Get You There de Marshall Goldsmith a habilidade número um de pessoas influentes é o esforço sincero de fazer com que uma pessoa se sinta como se fosse a mais importante do mundo essa é uma das habilidades que Bill Clinton Oprah Winfrey e Bruce Goodman usaram para se tornar os melhores em suas áreas farei isso com que farei isso com cada pessoa que eu me conectar então para ele isso era uma coisa muito importante ele fez uma afirmação com essa frase que ele gosta outra diz siga o conselho de Tim Ferriss para maximizar a produtividade agende blocos de três a cinco horas ou metades do dia de atenção singularmente concentrados em uma única atividade ao projeto ao invés de tentar mudar de tarefa a cada sessenta minutos quase me perdi mas acho que eu entendi essa afirmação ele dizendo que quando ele tiver uma atividade importante ou um projeto ao invés de fazer uma hora uma coisa depois uma hora outra depois uma hora outra blocos de três a cinco horas de foco numa coisa funciona melhor pelo menos é o que eu entendi aqui da afirmação sempre que vir ou ouvir uma citação que inspire você ou encontrar uma filosofia ou estratégia capacitadora e pensar consigo mesmo cara essa é uma área enorme de melhoria para mim acrescente isso nas suas afirmações concentrando-se nelas todos os dias você começará a integrar as filosofias e estratégias capacitadoras ao seu modo de pensar e de viver o que melhorará os seus resultados e a sua qualidade de vida pensamentos finais sobre afirmações para que as suas afirmações sejam eficazes é importante que você sinta as suas emoções enquanto lê repetir inconscientemente uma frase diversas vezes sem sentir isso de verdade só ficar repetindo por repetir vai ter um impacto mínimo sobre você então assuma a responsabilidade por gerar emoções autênticas e infundir poderosamente tais emoções em cada afirmação que repetir para si mesmo e se divirta com isso se você está empolgado quanto a uma afirmação não dói dançar e gritar ela lá do telhado de casa também pode ser benéfico incorporar uma fisiologia cheia de propósito tal como recitar suas afirmações com a coluna ereta respirando profundamente com o punho assim em riste ou fazendo algum exercício combinar atividades físicas com as afirmações é uma ótima maneira de atrelar o poder da conexão entre a mente e o corpo vocês sabem eu posso até fazer uma aula de yoga sobre isso no yoga às vezes se usa isso de praticar os asanas que são as posturas falando um mantra ou um mantra que seja uma frase curta uma palavra em cada postura cada vez que troca eu posso fazer uma aula assim pra vocês também aqui tenha em mente que suas afirmações nunca serão realmente uma versão final pois você deve estar atualizando a sempre à medida que continuará a aprender crescer e evoluir o mesmo deverá acontecer com as suas afirmações sim porque às vezes a gente vai crescendo vai evoluindo e aquela afirmação que a gente usava já tá bom eu já sou aquilo eu preciso de algo mais agora sabe quando você pensar em um novo objetivo um novo sonho um novo hábito que você quer implementar na sua vida ou uma filosofia que deseja integrar a sua vida acrescente isso às suas afirmações quando você atinge um objetivo ou integra completamente um novo hábito à sua vida pode descobrir que não é mais necessário se concentrar nele todos os dias e com isso escolher remover isso das suas afirmações por fim você deve ser consistente na leitura das suas afirmações diárias isso mesmo você deve lê-las diariamente dizer uma afirmação ocasionalmente é tão eficaz quanto fazer exercício só ocasionalmente você não verá nenhum resultado mensurável até que as torne parte da sua rotina diária isso é tudo do que trata o desafio da transformação de vida de 30 dias do milagre da manhã que ele fala que vai estar no capítulo 10 fazer de cada um dos seus salvadores de vida um hábito para que você possa fazê-lo sem esforço mais uma coisa a se considerar ler este livro ou qualquer outro livro é uma afirmação para você mesmo tudo o que você lê influencia os seus pensamentos ou no caso escutando vocês tudo o que a gente escuta influencia os nossos pensamentos tudo o que a gente escuta lê vê assiste por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escolhe absorver no nosso dia a dia ao ler consistentemente livros e artigos positivos de auto melhoria você está programando a sua mente com os pensamentos e as crenças que o apoiarão na criação de sucesso ah tá ele deu o site que ele falou que para fazer as afirmações lembra ah é o mesmo do último do nosso último vídeo www.miraclemorning.com barra Brasil eu acho que eu esqueci de pôr na última vez eu disse que eu ia pôr embaixo né tô pensando que eu devo ter esquecido vou ver se eu lembro dessa vez mas é www.miraclemorning que é milagre da manhã só que em inglês .com barra Brasil Brasil com Z né porque é Brasil em inglês obter ajuda então visite esse site para obter ajuda para criar e aperfeiçoar suas afirmações ver uma amostra das minhas próprias afirmações pessoais ver e fazer download de afirmações altamente eficazes do milagre da manhã sobre tudo como perder peso melhorar seu relacionamento aumentar sua energia desenvolver autoconfiança superar a depressão e muito mais terceiro salvador de vida visualização deixa eu ver quantos são mesmo eram cinco ou seis vamos ver hum agora tinha no início aqui os salvadores de vida tá não tá dizendo quantos são não lembro mas enfim vamos ver se de repente a gente lê mais esse e depois eu continuo os próximos num próximo vídeo porque eu não tenho ideia de quanto tempo já se passou se me falem também nos comentários vocês preferem vídeos ultimamente tem dado uns 40 minutos né tipo assim uns 40 minutos ou talvez um pouco mais ou um pouco menos ou tanto faz né porque também eu vou vendo aqui se o capítulo é grande pequeno eu vou vendo visualização pessoas começa com uma frase de Cherie Carter Scott pessoas comuns acreditam somente no possível pessoas extraordinárias visualizam não o que é possível ou provável mas sim o que é impossível e visualizando o impossível elas começam a vê-lo como possível e depois vem uma frase de Robert Colley veja as coisas como gostaria que fossem ao invés de como elas são calma pra mim aí é um bom calma porque muito dos nossos estresses e ansiedades é de ficar querendo ver as coisas como a gente gostaria que elas fossem e às vezes a realidade não é aquela então tem que dizer que eu não concordo com essa segunda frase eu concordo com a primeira de visualizar as coisas né como elas podem ser mesmo que pareça difícil que pareça impossível não visualiza a gente talvez consiga chegar lá né agora ficar vendo as coisas tudo só como eu gostaria que fosse vejo a ansiedade vindo por aí se ficar fazendo né dessa forma não sei se eu concordo com esse aqui não na verdade não concordo com essa frase então vamos ver aqui o que ele vai falar tá mas deixa eu explicar porque às vezes tá na minha cabeça o porquê que eu não concordo né porque a vida é como ela é e a gente pode mudar muitas coisas não tudo mas muitas coisas a gente pode mudar né muitas coisas dependem só de nós muitas coisas dependem de outras pessoas então a gente fica vendo tudo só como a gente gostaria que fosse isso pode sabe assim num mundo ideal que a gente tivesse a mentalidade perfeitamente ideal faz sentido mas a real é que nós somos humanos e isso pode nos trazer ansiedade pode nos deixar triste pode nos deixar reclamões de que nada tá como a gente gostaria que fosse sabe então sim num mundo ideal que a gente tivesse uma mentalidade perfeita né faz sentido essa frase agora a gente tem a tendência de se agarrar nas coisas ai mas não é assim eu não queria assim eu não vou ficar feliz enquanto não for de outro jeito e eu pelo menos não vejo a vida assim sabe pra mim quanto mais eu aprendi a estar satisfeita no momento mas sim sempre buscando melhorar olha isso eu gostaria de melhorar isso a gente pode melhorar isso eu gostaria de mudar e eu vou trabalhar pra isso mas tudo bem como está nesse momento vou curtir e aproveitar a minha vida o meu dia como ele é hoje né e pensando sempre em melhorar em crescer né mas enfim acho que vocês entenderam visualização também conhecida como visualização criativa ou ensaio mental refere-se a prática de buscar gerar resultados positivos em seu mundo exterior usando a sua imaginação pra criar imagens mentais de comportamentos e resultados específicos ocorrendo em sua vida usada com frequência por atletas pra aumentar o seu desempenho a visualização é um processo de imaginar exatamente aquilo que você deseja realizar ou conseguir e depois ensaiar mentalmente o que você vai precisar fazer pra realizá-lo ou consegui-lo beleza muitos indivíduos altamente bem sucedidos incluindo suas celebridades tem defendido o uso da visualização alegando que tal prática tenha desempenhado papel significativo em seu sucesso essas estrelas incluem Bill Gates Arnold Schwarzenegger Anthony Robbins Tiger Woods Will Smith Jim Carrey e mais uma vez Oprah a única hum poderia haver uma ligação entre Oprah ser uma das mulheres mais bem sucedidas do mundo e o fato de que ela pratica a maioria se não todos dos salvadores de vida Tiger Woods indiscutivelmente o maior jogador de golfe de todos os tempos é famoso por utilizar visualização para ensaiar mentalmente a execução perfeita de sua tacada de golfe em cada buraco outro campeão mundial de golfe Jack Nicholas disse jamais acertei uma tacada nem mesmo no treino sem ter uma imagem muito bem definida dela em minha mente Will Smith disse que usava visualização para superar desafios e que visualizava o seu sucesso anos antes de realmente ter sucesso outro exemplo famoso é o ator Jim Carrey que em 1987 preencheu para si mesmo um cheque ah essa história é famosa ele preencheu para si mesmo um cheque de 10 milhões de dólares ele datou o cheque para o dia de ação de graças de 1995 ou seja quase 10 anos depois e acrescentou o lembrete por serviços por serviços de atuação desempenhados ou seja trabalhando como ator ele então visualizou o cheque durante anos em 1994 um ano antes do que ele tinha pensado recebeu 10 milhões de dólares pelo papel principal em Debbie Lloyd Dois Idiotas em Aporos o que você visualiza a maioria das pessoas é limitada por visões do passado repetindo fracassos e desgostos passados ai peraí gente eu não me aguento de as vezes com uma coisa na minha cabeça falar não vou falar não mas eu vou falar várias dessas pessoas que ele citou aqui como exemplo tiveram vários problemas emocionais então tô vendo que eles deu certo eles mentalizaram o sucesso em dinheiro e e virarem celebridades né não todos tô falando tá alguns e deu certo mas talvez tinha faltado visualizar ali um né saúde mental saúde no seu relacionamento entre famílias né ai só um um parece que eu achei importante falar então o que você visualiza a maioria das pessoas é limitada por visões do passado repetindo fracassos e desgostos passados a visualização criativa o capacita projetar a visão que ocupará sua mente assegurando que a maior atração sobre você seja o seu futuro um futuro estimulante empolgante e sem limites aqui está um breve resumo de como uso a visualização seguido por três passos simples pra você criar o seu próprio processo de visualização depois de ler minhas afirmações sento-me ereto no sofá da minha sala de estar e respiro algumas vezes lenta e profundamente durante os cinco minutos seguintes eu simplesmente visualizo a mim mesmo vivendo o meu dia ideal desempenhando todas as minhas tarefas com facilidade confiança e prazer por exemplo durante os meses que passei escrevendo esse livro tudo bem quem eu estou enganando levei anos ele falou eu visualizava primeiro a mim mesmo escrevendo com facilidade desfrutando o processo criativo livre de estresse de medo de bloqueio criativo eu também visualizava o resultado final pessoas lendo o livro terminado adorando o livro contando aos amigos sobre ele visualizar o processo como sendo agradável livre de estresse e medo me motiva a agir e superar a procrastinação adorei isso mais um né um pequeno comentário que ele falou aqui aqui é pouco ó a visualização criativa o capacita projetar a visão que ocupará a sua mente se assegurando que a maior atração sobre você seja o seu futuro eu já discordo tá é esse livro é sobre ter sucesso em várias áreas da vida né mas eu estudo muito sobre isso a gente tem muitos alunos troca muitas ideias com ele a gente com vocês também né por aqui e eu vejo o como o futuro ocupar maior parte da mente é uma das maiores causas de ansiedade então eu acho que o futuro tem que ter espaço na nossa mente sim porque senão a gente não vai cuidar da saúde porque a gente não vai pensar no futuro porque senão a gente não vai trabalhar porque não vai pensar no futuro senão a gente não vai ter sonhos porque se a gente não pensar no futuro então ele tem que ter sim um espaço importante na nossa mente mas o presente tem que ser o mais importante porque senão quando chegar aquele futuro ele não vai estar aproveitando aquele futuro porque daí ele já vai estar pensando em outro futuro vocês me entendem? enfim como eu disse na primeira parte do livro e isso vai servir para todos os livros que a gente lê aqui um dia o Rui me falou isso meu marido querido que me ajudou muito um dia quando logo que eu conheci ele ele falou porque tu não lê tal livro é muito legal eu falei não concordo com muita coisa que tem nesse livro não esse tá um outro livro ele falou e por que você precisa concordar com tudo você não é autor você lê e pega o que tem de bom para você usar e o resto você só descarta só não fazer só não né não colocar não usar aquela informação e isso serviu assim para a minha vida para tudo por isso que hoje eu consigo ler um livro como esse usar muitas coisas na minha vida que vão me ajudar de verdade e deixar de fora umas coisas que eu não concordo ou dar uma mudadinha em algo que eu não concordo mas eu adorei essa ideia de fazer a visualização sempre visualizando o processo que seja como sendo agradável livre de estresse e de medo porque isso nos motiva três passos simples para a visualização do milagre da manhã imediatamente depois de ler as suas afirmações quando você tomou tempo para articular e se concentrar em seus objetivos e em quem você precisa ser para levar sua vida para o próximo nível é chegado o momento ideal para visualizar a si mesmo vivendo de acordo com suas afirmações Amor o Rui chega aqui quero perguntar uma coisa para ele ver quanto tempo já estamos de vídeo quanto tempo que está ou não está escrito aí não está escrito ah não está escrito então não muito enquanto eu tiver voz é que as meninas estão com a minha mãe também daqui a pouco eu tenho que ir lá para liberar minha mãe deixa eu ver tá três passos simples para a visualização do milagre da manhã passo um prepare-se algumas pessoas gostam de colocar uma música instrumental ao fundo como uma música clássica ou barroca ele falou confira as composições de bar durante a visualização se você quiser experimentar com música coloque-a num volume relativamente baixo agora sente-se ereto numa posição confortável pode ser em uma cadeira no sofá ou no chão onde você quiser respire profundamente feche os olhos limpe a mente e prepare-se para visualizar passo dois visualize o que você realmente deseja muitos não se sentem confortáveis visualizando o sucesso e até sentem medo de alcançá-lo algumas pessoas podem experimentar resistência nessa área outras podem até se sentir culpadas por deixar os outros 95% para trás quando tiverem sucesso essa citação famosa do livro um retorno ao amor de mariane williamson pode reverberar com qualquer pessoa que percebe obstáculos mentais ou emocionais quando tenta visualizar nosso medo mais profundo não é de que sejamos inadequados nosso medo mais profundo é de que sejamos poderosos além de qualquer medida é nossa luz e não nossa escuridão o que mais nos assusta perguntamos a nós mesmos quem sou eu para ser brilhante lindo talentoso fabuloso na verdade quem é você para não ser você é um filho de Deus jogar pequeno não serve ao mundo não há nada de iluminado em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao seu lado todos fomos feitos para brilhar como fazem as crianças nascemos para manifestar a glória de Deus que existe dentro de nós ela não existe apenas em alguns de nós existe em todos nós e à medida que deixamos nossa própria luz brilhar damos inconscientemente às outras pessoas permissão para fazer o mesmo à medida que nos libertamos do nosso próprio medo nossa presença automaticamente liberta os outros o maior presente que podemos dar àqueles que amamos é viver o nosso potencial pleno como isso parece para você o que você realmente deseja esqueça a lógica os limites e ser prático se você pudesse ter qualquer coisa que desejasse fazer qualquer coisa que desejasse e ser qualquer coisa que desejasse o que você escolheria o que você faria quem você seria visualize visualize seus maiores objetivos desejos mais profundos e sonhos mais excitantes que mudariam totalmente a sua vida se você os realizasse veja sinta ouça toque saboreie e cheire cada detalhe da sua visão envolva todos os seus sentidos para maximizar a eficácia da sua visualização quanto mais vívida você tornar a sua visão mais será estimulado a tomar as ações necessárias para torná-la realidade agora acelere para o futuro e veja a si mesmo chegando as suas conclusões e atingindo seus resultados ideais você pode tanto olhar para o futuro próximo ou final do dia por exemplo ou mais além no futuro como eu fazia enquanto escrevia esse livro quando eu visualizava pessoas lendo adorando e recomendando aos amigos o importante é que você quer ver a si mesmo realizando o que precisa realizar e que quer experimentar como será bom ter cumprido e atingido seus objetivos passo 3 visualize quem você precisa ser e o que você precisa fazer quando você criar uma imagem mental clara do que deseja começa a visualizar a si mesmo vivendo totalmente de acordo com a pessoa que você precisa ser para realizar a sua visão veja a si mesmo engajado nas ações positivas que precisará realizar a cada dia como fazer exercícios estudar trabalhar escrever dar telefonemas enviar e-mails etc e assegure-se de ver a si mesmo desfrutando o processo importante desfrutando o processo veja-se sorrindo enquanto você corre na esteira tomado pela sensação de orgulho por sua determinação em cumprir a tarefa visualiza a expressão de determinação no seu rosto enquanto você com confiança e persistência faz aqueles telefonemas trabalha naquele relatório ou finalmente age e alcança progresso naquele projeto que vem adiando a tempo demais visualiza os seus colegas de trabalho clientes parentes amigos e cônjuge reagindo ao seu comportamento positivo e disposição otimista pensamentos finais sobre visualização além de ler suas afirmações toda manhã realizar esse processo simples de visualização todos os dias turbinará a programação da sua mente subconsciente para o sucesso você começará a viver de acordo com a sua visão ideal e a torná-la realidade alguns especialistas acreditam que visualizar os seus objetivos e sonhos atrai suas visões para sua vida acredite você ou não na lei da atração existem aplicações práticas para sua visualização quando visualiza o que deseja você desperta emoções que elevam o seu espírito e o impelem na direção de sua visão quanto mais vividamente você vê o que deseja e quanto mais intensamente permite a si mesmo experimentar agora sensações que sentirá quando você atingir o seu objetivo mais você faz com que pareça real a possibilidade de atingir ao visualizar diariamente você alinha seus pensamentos e sentimentos com a sua visão isso facilita manter a motivação de que precisa para praticar as ações necessárias a visualização pode ser poderoso auxílio para superar hábitos autolimitadores tais como procrastinação e para realizar as ações necessárias para atingir os seus objetivos recomendo começar com apenas 5 minutos de visualização contudo no próximo capítulo o milagre da manhã de 6 minutos eu ensinarei como obter os benefícios poderosos de visualizar em apenas 1 minuto por dia 1 opcional ele deu uma dica opcional crie seu quadro de visualização o Rui tinha um sabia? antes da gente se conhecer ele fala tava lá você as meninas os quadros de visualização se tornaram populares pelo livro best seller e pelo filme O Segredo um quadro de visualização é simplesmente um quadro no qual você coloca imagens do que deseja ter de quem deseja se tornar o que deseja fazer e onde deseja morar etc criar um quadro de visualização é uma atividade divertida que você pode fazer sozinho com um amigo ou com seu parceiro ou até mesmo com seus filhos ele lhe proporciona algo tangível em que possa se concentrar durante a sua visualização se você quiser instruções detalhadas para esse processo Christiane Cain tem um blog excelente How to make a vision board como fazer um quadro de visualização dá pra né pesquisar até mesmo aqui no youtube ou em algum outro lugar como fazer um quadro de visualização tenha em mente que apesar de criar um quadro de visualização ser divertido nada muda sua vida sem ação tenho que concordar com o doutor Neil Ferber que afirmou no seu artigo em Psychology Today quadros de visualização são pra sonhar quadros de ação são pra realizar enquanto olhar pro seu quadro de visualização todo dia pode aumentar sua motivação e ajudá-la a permanecer focado nos seus objetivos saiba que somente tomar ações necessárias é que lhe proporcionará os resultados em tempo real mais um salvador de vida exercícios vamos ver falta um dois ah estamos acabando acho que vou terminar esse capítulo começa com uma frase de Robin Sharma se você não criar tempo para exercícios provavelmente precisará criar tempo para doenças gente isso é tão real é só a gente olhar a nossa volta né quantas pessoas não cuidaram muito bem ah não tinha tempo eu trabalhei demais pra pra cuidar da saúde né no caso aqui ela fala pra fazer alguns exercícios e depois não adianta quando a doença bate na porta não tem isso de ter tempo ou não tem que disponibilizar tempo dinheiro energia física mental emocional pra cuidar da doença o que a gente já não cuida né não faz isso antes né só que cuidando da saúde aí tem uma frase diz autor desconhecido o único exercício que a maioria das pessoas faz é saltar conclusões perseguir amigos se esquivar de responsabilidades e forçar a sua sorte é bom essa tem bem jeito de ser coisa oriental né o exercício matinal deveria ser uma das partes mais importantes dos seus rituais diários quando você faz exercícios ainda que por poucos minutos toda manhã isso aumenta a sua energia melhora a sua saúde aumenta a sua autoconfiança e o bem-estar emocional e o capacita a pensar melhor e a se concentrar por mais tempo ocupado demais para fazer exercícios no próximo capítulo eu vou lhe mostrar como encaixar exercício todos os dias em apenas 60 segundos ah vá um minuto de exercício cinco minutos só entendo super legal é um minuto vamos ver depois no próximo capítulo né há pouco vi um vídeo revelador com um especialista em desenvolvimento pessoal e multimilionário que se fez por esforço próprio Ibn Pagan que estava sendo entrevistado pelo autor best-seller Anthony Robbins Tony perguntou Ibn qual o seu segredo número um para o sucesso é claro fiquei muito encorajado quando a resposta de Ibn foi começar toda manhã com um ritual de sucesso pessoal esse é o segredo mais importante para o sucesso depois ele falou sobre a importância de exercícios matinais Ibn disse toda manhã você precisa acelerar seus batimentos cardíacos estimular a circulação sanguínea e encher os pulmões de oxigênio e ele continuou não faça exercícios somente no final ou no meio do dia e mesmo que você goste de se exercitar nesses horários incorpore sempre pelo menos de 10 a 20 minutos de polichinelos ou algum tipo de exercício aeróbico pela manhã os benefícios de exercícios matinais são muitos para se ignorar desde acordá-lo e aumentar sua clareza mental a ajudá-lo a manter níveis mais altos de energia durante o dia fazer exercícios logo depois de se levantar pode melhorar sua vida de muitas maneiras quer você vá para a academia caminhar ou correr ou opte por um DVD de treinamento para utilizar em casa ou vendo aqui no YouTube vídeos o que você faz durante o seu período de exercícios cabe a você se bem que compartilharei algumas recomendações pessoalmente se eu só tivesse permissão para praticar uma modalidade de exercício pelo resto da vida sem dúvida escolheria yoga comecei a praticar yoga pouco depois de criar o milagre da manhã e tenho praticado e amado praticar desde então é uma forma muito completa de exercício pois combina alongamentos com treinamento de força com exercício cardiovascular com respiração concentrada e pode até ser uma forma de meditação conheça a primeira e única da chama não posso falar sobre yoga ou exercício diga-se de passagem sem falar da minha amiga da chama alguns anos atrás um de seus alunos me apresentou o trabalho dela como uma das principais instrutoras de yoga do mundo da chama é a professora de yoga mais autêntica espiritual prática e de modo geral mais eficiente que já conheci pedi a ela para compartilhar sua perspectiva única quanto aos benefícios do yoga aí tem uma uma parte aqui escrita da chama yoga é uma ciência multifacetada que possui aplicações para os aspectos físico mental emocional e espiritual da vida dito isso quando Raul me pediu para contribuir com uma pequena introdução a yoga para o seu livro senti que aquilo estava perfeitamente alinhado com o milagre da manhã sei por experiência própria que a yoga pode ajudar você a criar milagres em sua vida experimentei isso na minha e também testemunhei inúmeras outras pessoas a quem dei aulas ao redor do mundo o importante a se lembrar é que yoga pode ser feito de muitas maneiras seja sentado em meditação silenciosa respirando para aumentar a capacidade dos pulmões ou dobrando as costas para abrir o coração há práticas que podem ajudar todos os aspectos da sua vida o segredo é aprender quais técnicas praticar quando você necessita de um recurso e utilizá-la para vantagem própria para proporcionar equilíbrio a si mesmo uma prática bem equilibrada de yoga pode expandir sua vida de muitas maneiras ela pode curar o que está em desarmonia e movimentar energia presa ou bloqueada através do seu corpo criando espaço para novos movimentos fluidos fluxo sanguíneo e a circulação de energia encorajo você a ouvir o seu corpo e a experimentar algumas novas sequências à medida que for se sentindo pronto para aprender mais e ver vídeos instrutivos de yoga fique à vontade para visitar meu website pranashama.com bênçãos e amor da chama pensamentos finais sobre exercícios você sabe que deseja manter boa saúde aumentar sua energia deve se exercitar constantemente isso não é novidade para ninguém mas é fácil demais criar desculpas para não fazermos exercícios as duas maiores são simplesmente eu não tenho tempo ou tô cansado demais não há limite para as desculpas que você pode apresentar quanto mais criativo você for mais desculpas você pode inventar certo essa é a beleza de incorporar exercícios ao seu milagre da manhã eles são feitos antes que o dia o desgaste antes que você tenha oportunidade de ficar cansado demais antes que tenha um dia inteiro para dar novas desculpas para evitar os exercícios o milagre da manhã é de fato uma maneira certeira de evitar todas essas desculpas e de tornar fazer exercícios um hábito diário mais sobre a maneira fácil de implementar hábitos positivos em sua vida com exercícios no capítulo 9 tá depois no capítulo 9 ele diz que vai falar mais sobre isso aviso legal espero que isso não precise ser dito mas você deve consultar seu médico antes de começar qualquer tipo de exercício sobretudo se está sentindo alguma dor física desconforto incapacidade etc você pode precisar modificar ou até mesmo se abster da sua rotina de exercício para atender as suas necessidades pessoais e acho que é o último salvador de vida não penúltimo leitura uma pessoa que não quer ler não tem nenhuma vantagem sobre um que não sabe ler faz sentido ler é para a mente o que o exercício é para o corpo e a oração para a alma nós nos tornamos os livros que lemos ou que ouvimos né aqui ler a quinta prática dos salvadores de vida é o caminho rápido para transformar qualquer área da sua vida é um dos métodos mais imediatos para adquirir o conhecimento as ideias e estratégias que você precisa para atingir seu sucesso nível 10 em qualquer área o segredo é aprender com os especialistas aqueles que já fizeram o que você deseja fazer não reinvente a roda a maneira mais rápida para realizar tudo o que você deseja é seguir o modelo de gente de sucesso que já realizou isso com uma quantidade quase infinita de livros disponíveis sobre todos os assuntos não há limites para o conhecimento que você pode obter através da leitura diária ouvi recentemente alguém dizer num tom zombeteiro do tipo ah, sou bom demais para isso ah, é eu não leio livros de autoajuda não leio livros falei errado ah, é eu não leio livros de autoajuda como se tais livros fossem inferiores a ele pobre rapaz não tenho certeza se é o ego dele ou apenas falta de consciência mas ele está perdendo o suprimento ilimitado de conhecimento crescimento sem limites e ideias capazes de mudar sua vida que poderia obter através de alguns dos indivíduos mais brilhantes e bem sucedidos do mundo quem em suas plenas faculdades escolheria não fazer isso seja lá o que você deseje para si existem inúmeros livros sobre como conseguir isso quer se tornar abastado rico multimilionário existem muitos livros escritos para aqueles que o atingiram o auge do sucesso financeiro que lhe ensinaram como fazê-lo aqui estão alguns dos meus favoritos The Millionaire Fastlane de MJ DeMarco Pense e Enriqueça de Napoleon Hill Os Segredos da Mente Milionária de T. Harv Eker Total Money Makeover de Dave Ramsey Você quer criar um relacionamento incrível amoroso apoiador e romântico creio que existem mais livros sobre como fazer exatamente isso do que você poderia ler em uma década aqui estão alguns dos meus favoritos As Cinco Linguagens do Amor de Gary Chapman eu amo esse livro talvez seja um dos que eu vou trazer aqui para o nosso clube The Soulmate Experience de Joe Dunn Sete Princípios para o Casamento Dar Certo de John M. Gottman e Nan Silver Queira você transformar seus relacionamentos aumentar sua autoconfiança melhorar suas habilidades de comunicação ou persuasão aprender como ficar rico ou melhorar o que quer que seja vá à sua livraria local ou faça como eu vá na Amazon né compra online e encontrará uma grande quantidade de livros sobre qualquer área da sua vida que você quiser melhorar para aqueles que querem minimizar sua emissão de carbono ou economizar dinheiro também recomendo utilizar sua biblioteca local ou conferir um dos meus websites favoritos paperbacksweb.com ou vem aqui e fica escutando o livro comigo aqui no canal aqui no nosso clube para uma lista completa para uma lista completa dos meus livros favoritos sobre desenvolvimento pessoal incluindo os que tiveram maior impacto sobre o meu sucesso e felicidade confira a lista de leitura recomendada no miraclemorning.com barra Brasil quanto você deve ler? recomendo assumir o compromisso de ler no mínimo 10 páginas por dia se bem que 5 já estão bem para começar se você lê devagar ou não gosta de ler pode começar com 5 pense nisso ler 10 páginas por dia não vai acabar com você mas fará você estamos falando de 10 a 15 minutos de leitura ou de 15 a 30 se você ler mais devagar veja da seguinte maneira se você quantificar isso ler apenas 10 páginas por dia resultará numa média de 3.650 páginas por ano o que equivale a mais ou menos 18 livros de desenvolvimento melhoria pessoal de 200 páginas deixe-me perguntar se você ler 18 livros de desenvolvimento pessoal nos próximos 12 meses tipo no próximo ano durante um ano né você acha que você vai ter mais conhecimento de ser mais capaz e confiante ou um você novo e melhorado é claro com certeza pensamentos finais sobre a leitura comece com um objetivo em mente antes de iniciar a leitura cada dia pergunte a si mesmo por que você está lendo aquele livro o que você deseja obter dele e mantenha a resposta em mente para um momento para pare um momento para fazer isso agora perguntando a si mesmo o que você quer lendo escutando este livro você está comprometido a terminá-lo e mais importante você está comprometido a implementar o que vem aprendendo e a agir cumprindo o desafio de transformação de vida de 30 dias do milagre da manhã que está no final do livro muitos praticantes do milagre da manhã usam o seu tempo de leitura para ficar em dia com seus textos religiosos por exemplo como a bíblia a torá ou qualquer outro espero que você tenha seguido o conselho que dei e esteja sublinhando circulando iluminando dobrando os cantos das páginas e tomando notas nas margens desse livro eu fiz né quando eu li também tem várias anotações para obter o máximo de qualquer livro que leio e facilmente revisitar o conteúdo no futuro eu sublinho ou circulo qualquer coisa que eu possa querer rever e tomo notas nas margens para lembrar que sublinhei aquela parte específica não para lembrar o porquê eu sublinhei aquela parte específica a menos é claro que seja um livro de biblioteca e não dá para fazer este processo de marcar livros à medida que leio permite que eu volte a qualquer momento e relembre todas as lições ideias e benefícios principais sem precisar ler o livro todo novamente do começo ao fim recomendo recomendo muito a leitura de bons livros de desenvolvimento pessoal raramente podemos ler um livro uma vez e internalizar todo o seu valor atingir o domínio em qualquer área exige repetição ser exposto a certas ideias estratégias ou técnicas repetidas vezes até que elas sejam gravadas em sua mente subconsciente por exemplo se eu quisesse dominar o karatê você não aprenderia as técnicas em uma vez e depois pensaria entendi você aprenderia as técnicas iria praticá-las depois voltaria para o seu sensei e as aprenderia de novo e repetiria o processo centenas de vezes para dominar uma única técnica dominar técnicas para melhorar sua vida funciona da mesma maneira há mais valor em reler um livro que você já sabe que possui estratégias que podem mudar sua vida do que ler um livro novo antes de dominar as estratégias do primeiro faz sentido sempre que eu estou lendo um livro que eu vejo que pode ser realmente ter um impacto em alguma área da minha vida eu me comprometo a relê-lo ou ao menos reler as partes que eu sublinhei que eu circulei que eu iluminei assim que eu termino de lê-lo pela primeira vez na verdade eu tenho um lugar especial na minha estante para os livros que eu quero reler eu li três vezes livros como Pensa e Enriqueça e com frequência volto a eles ao longo do ano reler exige disciplina pois é tipicamente mais divertido ler um livro que você nunca leu repetição pode ser chato ou entediante motivo pelo qual tão poucas pessoas dominam alguma coisa mas é ainda mais um motivo para o fazermos para desenvolver um nível mais alto de autodisciplina porque não tentar isso com esse livro comprometa-se a relê-lo assim que terminar ou escutar de novo vai estar aqui os vídeos gravados para aprofundar seu aprendizado e obter mais tempo para dominar o milagre da manhã último salvador de vida e aí a gente acaba essa última parte deixa eu tomar mais uma último salvador de vida é escrever o que quer que você escreva colocar palavras em uma página é uma forma de terapia que não custa um centavo ideias podem vir de qualquer lugar a qualquer momento o problema em fazer notas mentais é que a tinta some muito rapidamente verdade chegamos à última prática dos salvadores de vida escrever mantenha um diário minha forma favorita de escrever é em um diário o que eu faço por 5 a 10 minutos durante o meu milagre da manhã tirando seus pensamentos da cabeça e colocando-os por escrito você obtém valiosos insights que de outra maneira jamais teria o elemento escrever do seu milagre da manhã o capacita a documentar seus insights ideias descobertas realizações sucessos e lições aprendidas assim como qualquer área de oportunidade crescimento pessoal ou melhoria apesar de saber há anos dos benefícios de escrever um diário e eu até tentar fazer isso algumas vezes jamais pratiquei com consistência pois nunca foi parte da minha rotina diária em geral eu mantinha um diário do lado da cama e quando chegava em casa à tarde da noite 9 entre 10 vezes eu me encontrava dando a desculpa de que eu estava cansado demais para escrever meus diários ficavam essencialmente em branco apesar de já ter tido muitos diários em branco na estante eu vez ou outra comprava um novo mais caro convencendo a mim mesmo de que se eu gastasse muito dinheiro com ele com certeza eu ia usar ele parece uma teoria decente certo? infelizmente minha pequena estratégia nunca funcionava e durante anos eu apenas acumulei mais e mais diários cada vez mais caros mas igualmente vazios isso foi antes do milagre da manhã desde o primeiro dia o milagre da manhã me deu o tempo e a estrutura para escrever meu diário todos os dias o que logo se tornou um dos meus hábitos favoritos posso lhes dizer gratifico agora que escrever meu diário se tornou uma das minhas práticas mais gratificantes e satisfatórias eu não só obtenho os desafios de dirigir meus pensamentos conscientemente e de escrevê-los como são ainda mais poderosos os benefícios que obtive de reler os meus diários do começo ao fim depois sobretudo no final do ano é difícil colocar em palavras a experiência incrivelmente construtiva que pode ser voltar a reler seus diários mas farei meu melhor nesse sentido minha primeira revisão de um diário no dia 31 de dezembro depois do meu primeiro ano fazendo o milagre da manhã e escrevendo meu diário comecei a ler a primeira página que eu escrevei naquele ano dia a dia passei a reler e a reviver meu ano anterior fui capaz de revisitar meu estado mental de cada dia e de obter uma perspectiva nova em relação ao quanto eu crescer ao longo do ano reexaminei minhas ações atividades e progresso o que me proporcionou uma nova apreciação pelo quanto eu tinha realizado durante os 12 meses anteriores mais importante recapturei as lições que eu aprendi muitas das quais eu esqueci no decorrer do ano gratidão 2.0 também experimentei uma qualidade muito mais profunda de gratidão de uma maneira que jamais experimentara em dois níveis distintos simultaneamente foi o que me refiro agora como meu primeiro momento de volta para o futuro tente me acompanhar aqui fique à vontade para imaginar como Marty McFly saindo de um DeLorean em 1985 igual filme enquanto eu lia meu diário meu eu atual que também era o meu eu futuro em relação a quem eu era quando fiz as anotações no meu diário agora olhava de volta para todas as pessoas experiências lições e realizações pelas quais anotei ser grato no decorrer do ano como eu estava naquele momento revivendo a gratidão que eu sentira no passado ao mesmo tempo eu me sentia grato no momento presente pelo quanto eu progredira desde aquele momento em minha vida foi uma experiência notável e um pouco surreal crescimento acelerado depois eu comecei a explorar o ponto de valor mais alto que obteria ao revisar meus diários peguei uma folha de papel em branco tracei uma linha no meio e escrevi dois cabeçalhos no topo lições aprendidas novos compromissos à medida que eu lia minhas centenas de anotações do diário me descobri recapturando dúzias de lições valiosas esse processo de recapturar lições aprendidas e assumir novos compromissos para implementar tais lições ajudou meu crescimento e desenvolvimento pessoais mais do que praticamente qualquer outra coisa apesar de existirem muitos benefícios valiosos de se manter um diário alguns dos quais eu já descrevi aqui estão mais alguns dos meus favoritos obter clareza o processo de escrever algo nos obriga a pensar o suficiente a respeito para compreender o que escrevemos manter um diário lhe dará mais clareza permitirá ter ideias geniais e o ajudará a solucionar seus problemas capturar ideias manter um diário ajuda você não só expandir suas ideias como também previne que perca as ideias importantes em cima das quais pode querer agir no futuro revisar lições manter um diário capacita a revisar todas as lições que aprendeu reconhecer seu progresso é maravilhoso voltar e reler as anotações em seu diário de um ano atrás e ver quanto progresso você fez é uma das experiências mais capacitadoras inspiradoras de confiança e agradáveis ela realmente não pode ser duplicada de nenhuma outra maneira foco na lacuna está prejudicando ou ajudando você? nas páginas de abertura desse capítulo falamos sobre como usar os salvadores de vida para fechar a sua lacuna no potencial seres humanos são condicionados a ter o que chamo de foco na lacuna tendemos a nos concentrar nas lacunas entre onde estamos na vida e onde desejamos estar isso é real entre o que realizamos e o que poderíamos ter realizado ou gostaríamos de realizar e a lacuna entre quem somos e a nossa visão idealista da pessoa que acreditamos e deveríamos ser é essa lacuna o foco nessa lacuna que eu estava falando que traz muita ansiedade ou depressão traz ansiedade se a gente focar no futuro o que eu quero ser o que eu quero ter isso é assim muito em exagero e depressão se a gente focar no passado o que eu podia ter feito diferente o que aconteceu e tudo mais o problema disso é que um constante foco na lacuna pode ser prejudicial para a nossa confiança e autoimagem fazendo com que sintamos que não temos o bastante ai que bom que ele está falando isso estou mais tranquila que não temos o bastante que não realizamos o bastante e que simplesmente não somos bons o bastante ou pelo menos não tão bons quanto deveríamos ser grandes realizadores são tipicamente os piores nisso real porque grandes realizadores ficam muito pensando não eu preciso fazer isso quero fazer aquilo isso tem que ser diferente tudo tem que ser diferente eu tenho que ser diferente vamos ter que mudar tudo e ai eles focam em tudo que está errado e ai traz todos esses sentimentos eles deixam passar ou minimizam o tempo todo as suas realizações ou seja o que eles já conseguiram fazer até agora o que eles estão vivendo agora se punindo por causa de cada erro e imperfeição e sentindo que nada do que fazem é bom o bastante a ironia é que esse foco na lacuna é grande parte do motivo pelo qual grandes realizadores são grandes realizadores o desejo insaciável deles de eliminar essa lacuna é o que alimenta sua busca por excelência e os motiva constantemente a realizar o foco na lacuna pode ser saudável e produtivo se proceder de uma perspectiva positiva e proativa do tipo eu estou comprometido e empolgado em atingir o meu potencial tipo se você vê o que você quer mudar o que você quer fazer no futuro com empolgação sem nenhum sentimento de carência porém o foco na lacuna raramente faz isso é o que eu estava falando antes que num mundo ideal que a gente usasse a nossa mente da forma ideal seria ótimo focar bastante no futuro mas a gente tende a ficar remoendo as coisas porque nós somos humanos a pessoa média normalmente como eu falei a maioria de nós até mesmo o grande realizador médio tende a se concentrar negativamente em suas lacunas os maiores realizadores aqueles equilibrados e concentrados em obter seu sucesso nível 10 em praticamente todas as áreas da sua vida são incrivelmente gratos pelo que tem então ele está falando que os maiores realizadores assim os melhores realizadores né eles são incrivelmente gratos pelo que tem reconhecem regularmente a si mesmas pelo que realizaram e se sentem sempre em paz onde estão em suas vidas ai que bom que ele está falando isso porque eu já estava braba olha aí né olha só a minha mente é a ideia conflitante de que estou fazendo o melhor que posso neste momento e ao mesmo tempo posso e farei ainda melhor essa autoavaliação equilibrada previne aquela sensação de que algo está faltando de não ser não ter não fazer o bastante e ainda permite que eles se esforcem constantemente para reduzir a sua lacuna no potencial em cada área tipicamente quando um dia semana um mês ou ano chega ao fim estamos no modo foco na lacuna é quase impossível manter uma avaliação precisa de nós mesmos e do nosso progresso por exemplo se você tinha 10 coisas na lista do que deveria fazer no dia mesmo que tenha realizado 6 coisas da lista o seu foco na lacuna vai fazer sentir como se não tivesse feito tudo o que você queria ou tinha que fazer a maioria das pessoas faz dezenas até centenas de coisas direito durante o dia e algumas coisinhas erradas adivinha do que as pessoas se lembram e repetem sem cessar nas suas mentes não faz mais sentido se concentrar nas 100 coisas que você fez direito com certeza é mais agradável o que isso tem a ver com manter um diário escrever todo dia num diário com um processo estruturado e estratégico ele falou mais sobre isso em um minuto permite que você dirija o seu foco para o que realmente realizou pelo que é grato e com o que está comprometido a fazer melhor amanhã portanto você desfruta mais profundamente da sua jornada todo dia se sente bem em relação a qualquer progresso que faz e usa um nível ampliado de claridade para acelerar seus resultados mantendo um diário com eficiência aqui estão três passos simples para começar a escrever o seu diário ou melhorar o seu processo atual de manter um diário 1. Escolha o formato digital ou tradicional decida antes de mais nada se quer manter um diário tradicional físico pautado um caderno mesmo ou se prefere um diário digital no computador ou em algum aplicativo do celular ou do tablet como eu usei tanto o tradicional quanto o digital aqui estão as vantagens e desvantagens dos dois formatos as quais abordarei adiante mas na verdade é uma questão de preferência pessoal você prefere escrever à mão ou prefere digitar suas anotações num diário isso deveria ser uma decisão relativamente simples quanto a que formato usar número 2 compre um diário quando se trata de um diário tradicional apesar de praticamente qualquer coisa servir que você pode até usar um caderno espiral de 99 centavos como você provavelmente terá pelo resto da vida deve-se considerar comprar um bom diário bonito durável para uma coisa que você goste de olhar compre um diário que seja não apenas pautado mas também datado com espaço para escrever todos os dias do ano eu descobri que ter um espaço pré-determinado ou seja datado para escrever me mantém responsável quanto a fazer isso todos os dias tipo uma agenda então né gente uma agenda com um bom espaço para escrever já que eu não tenho como deixar de reparar quando eu perco um ou dois dias porque aqueles dias vão ficar em branco isso costuma me motivar a voltar e a revisar mentalmente os dias perdidos e a atualizar minhas entradas no diário também é bom ter diários datados para cada ano para que você possa voltar e revisar qualquer momento da sua vida e experimentar os benefícios que escrevi anteriormente em minha primeira revisão do diário um dos meus diários datados e pautados favoritos é The Winner's Journal nem sei se deve ter isso aqui no Brasil né mas deve ter algo muito parecido hoje em dia tem vários desses diários agendas como é que se chama hoje em dia tem um outro nome Planners né também na verdade foi o que me inspirou a projetar e criar o The Miracle Morning Journal o diário do milagre da manhã que agora está disponível na Amazon.com ah eu acho que ele tem um livro tipo esse aqui que é um diário já pronto para a gente ir escrevendo sabe você pode até fazer um download de uma amostra grátis no The Miracle Morning .com barra Brasil se você prefere usar um diário digital também existem muitas opções disponíveis o meu aplicativo de diário favorito é o Five Minute Journal esse é o nome do aplicativo e está se tornando muito popular ele facilita as coisas dando prontificações a vocês tais como sou grato por o que eu faria de hoje o que faria de hoje um grande dia literalmente leva cinco minutos ou menos inclui uma opção noite a qual permite você reveja o seu dia e até faça um upload de fotos para criar memórias visuais mais uma vez realmente uma questão de preferência pessoal e de quais características você deseja só digita aí na internet diário online ou diário no seu loja de aplicativos e você vai ver uma variedade de opções número três decida o que escrever existem infinitos aspectos da sua vida que você pode escrever no seu diário e inúmeros tipos de diário diário de gratidão diário de sonho diário de comida diário de exercício você pode escrever sobre os seus sonhos planos família compromissos lições aprendidas qualquer outra coisa que sinta que precise se concentrar na sua vida meu método de escrever meu diário varia de um processo muito específico estruturado listar pelo que eu sou grato reconhecer minhas realizações estabelecer em quais áreas quero melhorar e planejar quais ações específicas estou comprometido a adotar para melhorar então ele põe essas quatro coisas no diário dele a ser muito tradicional ah tá varia entre fazer essa estruturinha ou às vezes ser bem tradicional tipo só colocar o dia e uma sinopse do dia falar ali um pouco como foi o dia dele eu acho ambas muito valiosas e é bom combiná-las de repente depende do dia né você quer escrever um livro? segundo uma pesquisa realizada pelo USA Today 82% dos norte-americanos querem escrever um livro mas qual o seu maior obstáculo? adivinhou eles não conseguem encontrar tempo se você já teve vontade de escrever um livro você pode usar o seu tempo do milagre da manhã para fazer justamente isso na verdade estou escrevendo isso para você agora às 6.03 da manhã durante o meu milagre da manhã acredito que todas as pessoas têm um livro dentro de si ai que lindo isso amei essa frase acredito que todas as pessoas têm um livro dentro de si contendo o valor único que podem oferecer ao mundo na verdade comecei a treinar muitos dos meus clientes particulares sobre como começar ou terminar o seu primeiro ou próximo livro e sobre como escrever um livro que não apenas se torne um best-seller essa é a parte fácil parte fácil mas também um livro que cria um movimento estou sempre empolgado para ouvir as histórias das pessoas e sobre o que elas amariam escrever customizando os salvadores de vida no capítulo 8 ou seja daqui dois capítulos customizando o seu milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida e realizar os seus maiores objetivos e sonhos você aprenderá como personalizar e customizar praticamente todos os aspectos de seu milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida por enquanto quero compartilhar algumas ideias especificamente no sentido de customizar os salvadores de vida baseado na sua agenda e suas preferências sua rotina matinal atual pode permitir somente que você encaixe um milagre da manhã de 20 ou 30 minutos ou você pode escolher fazer uma versão mais longa nos finais de semana aqui está um exemplo de uma programação bastante comum de 60 minutos do milagre da manhã usando os salvadores de vida então ele vai dar um exemplo de uma hora de milagre da manhã mas que ele sugere ser algo mais longo assim mais nos finais de semana ele fala que para o dia a dia durante a semana é melhor ser no máximo 20 ou 30 minutos aí ele falou mais se fosse ser de uma hora assim um perfeito programação de exemplo de uma hora do milagre da manhã usando os salvadores de vida 5 minutos de silêncio lembra que pode ser uma meditação uma oração 5 minutos de silêncio 5 minutos de afirmações 5 minutos de visualização 20 minutos de exercícios 20 minutos de leitura e 5 minutos para escrever isso tudo no total dá 60 minutos uma hora a sequência em que você faz os salvadores de vida também pode ser customizada de acordo com as suas preferências algumas pessoas preferem fazer exercícios primeiro como uma maneira de aumentar a circulação sanguínea para acordar contudo você pode de repente preferir fazer os exercícios como a última atividade da manhã dos seus salvadores de vida para não estar suado durante o seu milagre da manhã pessoalmente eu prefiro começar com um período de silêncio tranquilo e proposital para poder acordar com calma limpar a mente concentrar a minha energia em tensões deixo os exercícios para minha última atividade dessa maneira eu posso ir direto para o banho e seguir com o resto do meu dia no entanto esse é o seu milagre da manhã não o meu portanto sinta-se à vontade para experimentar sequências diferentes para ver qual gosta mais pensamentos finais sobre os salvadores de vida tudo é difícil antes de ser fácil gente eu falo isso para minha filha mais velha que ela já entende coisas um pouquinho mais profundas ela tem quatro anos quase cinco quando ela fala alguma coisa mas isso é muito difícil eu falo filha tudo é difícil antes de ser fácil toda experiência nova desconfortável antes de ser confortável estou quase acabando amor o Rui vai dar uma olhadinha quanto mais você praticar os salvadores de vida mais natural e normal cada um deles se tornará lembre-se de que a primeira vez que meditei quase foi a última pois a minha mente disparava como uma Ferrari e meus pensamentos quicavam incontrolavelmente como a esfera prateada em uma máquina de fliperama agora eu amo meditação e apesar de não ser nenhum mestre eu diria que eu sou decente nisso do mesmo modo na primeira vez que eu fiz yoga me senti um peixe fora d'água eu não era flexível eu não conseguia fazer as posturas corretamente me sentia atrapalhado e desconfortável agora yoga é minha forma favorita de exercício eu sou muito grato por ter persistido eu o convido a começar a praticar os salvadores de vida agora para que se familiarize e se sinta confortável com cada um deles e comece logo antes de iniciar o desafio de transformação de vida de 30 dias do milagre da manhã que fica no capítulo 10 se a sua maior preocupação ainda é encontrar tempo não se preocupe eu cuidei disso para você no próximo capítulo você aprenderá como fazer o milagre da manhã inteiro recebendo os benefícios plenos de todos os seis salvadores de vida em apenas seis minutos por dia ufa ai gente eu gostei tá eu gostei fiquei feliz com essa leitura fiquei feliz de estar relendo esse livro como eu falei para vocês eu li há muito tempo atrás e como ele mesmo falou agora nesse capítulo a importância de reler de rever de colocar em prática mais coisas que a gente está aprendendo muito obrigada por estarem lendo aqui comigo me fazendo companhia a gente se fazendo companhia uns aos outros e já estou animada para o próximo capítulo o próximo capítulo então é esse que ele falou vamos ver o milagre da manhã de seis minutos resultados reais em seis minutos espero que vocês estejam gostando vou deixar aqui embaixo o link do colar roponopono que é novo na minha coleção e vão me contando o que vocês estão achando da nossa leitura em especial da nossa leitura de hoje tá bom? um beijo muito amor e muita luz para cada um de vocês namastê e aí um beijo um beijo E aí